Juju, tem uma surpresa pra tu Do you know what's the surprise? Yeah Uhuuu Say surprise Yeah You ready? And you wanna like? Espera mamãe, não vai pra longe não Yeah Bem, Kajuju Juju Já pode Achei 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 É o amigo É o amigo Ele é meu amigo Olha aqui High Five É o Dinosaur High Five High Five Dinosaur Dinosaur High Five e aí é o papai é o papai é o papai é o papai tá vendo ele dentro da roupa da roupa e um pai vai lá vai lá sentir o papai vai a ok Dá um beijinho, dá um beijinho no dinosaur Dá um beijinho Dá a mão, vai lá, vai andar com o dinosaur lá, ó Dá a mão pra ele Pro outro lado lá Ele vai embora então Vai dinosaur Ele vai embora, Juju Ele veio brincar com você, você não quer brincar, ele vai embora Ele tá triste Pode ir embora, ele Ah, bye bye dinosaur A Juju não quer brincar com ele Vem Vou pra casa com o dinosaur Vou levar ele pra casa Ok, let's go Então vamos, dá a mão pra ele Bora, bora Pegou a quente, fica tremendo Let's go Let's go play with the dinosaur Não, why? Dá um high five no dinosaur Hug Hug High five então High five, high five Júlia, vai lá, é o papai, filho É você bobinha O dinosaur tá indo lá pra casa, Juju He's going to our home Let's go play with him Let's go Let's go play with him Let's go Let's go Hello dinosaur Hello dinosaur Hello dinosaur I bought those Hi Viu Juju Uau não tá com medo não Well Hey Juju É o Dinosaur Dance, Dinosaur Canta, Juju Tchau, Dinosaur Vai lá dar high five e um hug pra ele ir embora, vai Vai lá, high five Hug Good job, filha Say bye bye You wanna play with him, Júlia? Júlia Ele tá indo embora Papai Bye Papai You wanna play, papai? Chama lá o Dinosaur Chama ele, vai lá Vai, Juju Uhum Chama lá o Dinosaur